Tem um recado, viu? Segura aí o recado, amanhã a partir de segunda-feira Trabalhamos de 7 às 19 horas Pra fazer o melhor pra você, cliente e amigo, olha Trazer o melhor pra você, muitas promoções Espera segunda-feira aí, promoção da segunda-feira Exclusiva? Exclusiva da saúde certa Entrega domicílio em toda a capital, Lagoana No telefone 93 23 05 77 Conte conosco, nós entregaremos sua Residência Vem pra cá que é saúde certa, olha Muitas promoções pra você E promoção é assim, olha É ao vivo e a cores Na saúde certa Vem pra cá, saúde certa todo dia O Gustavo aqui é pronto Liga, 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 liga